Música Em quadros sinos o som da madrugada Corre o menino em meio à escuridão Se afasta sem saber que vai Te encontro com o mar E mesmo assim, pois ver onde é Que essa maré vai querer te deixar te levar Sem ter o aviso Saiu a mãe perdida Sabia que seu filho Podia não voltar Me entrego a ti, ó Yebanjá Devolve-lhe pra mim E disse assim A voz do mar Esse não tem mais mãe É filho de Yebanjá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL